Olha pra mim, Deus Te humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar, eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso do teu olhar, Senhor, eu preciso do teu olhar, Senhor. Eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes. Como o Zaqueu que ousou subir numa árvore pra te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a multidão, Senhor. Eu quero chamar a tua atenção pra mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus. Eu farei o que eu preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber, não importa a multidão. Só eu sei do que eu, diga pra ele. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, eu preciso, Senhor. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Oh, Deus, como eu preciso, Senhor Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus